O Santos tem eleições marcadas para dezembro deste ano e o presidente Modesto Roma Jr. falou sobre o planejamento para a próxima temporada. Enquanto sonha com Robinho para a próxima temporada, o presidente do Santos, Modesto Roma Jr., tenta seguir o planejamento do próximo ano, apesar das eleições marcadas para dezembro. Na pauta, as renovações de contrato de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Nós estamos no planejamento, o planejamento está correndo como o esperado, nós temos que trabalhar no estudo do reforço do elenco e as renovações ou as contratações são naturais de um elenco que tem que se renovar e reforçar a cada ano. É uma dificuldade a mais para você pensar no ano que vem, mas sem saber o que vai acontecer no fim do ano? Não, nós trabalhamos pelo Santos e não pelo mandato. O nosso trabalho é pelo Santos, como eu tenho certeza que de todos o trabalho é pelo Santos. Se o associado nos escolher, ótimo, senão que quem for escolhido que tenha o melhor mandato e a melhor condição de trabalhar. Dúvidas também quanto ao futuro de Levir Coupe, que assumiu o time e tem bom aproveitamento. O presidente Modesto Roma está gostando do trabalho e existe a possibilidade do treinador renovar o contrato no final do ano. Levir tem feito, cumprido uma missão dura, difícil, com poucas derrotas, com muito sucesso e estamos trabalhando, é o que nós precisamos e esperamos.